Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapotes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão aí, fazia tempo que eu não trazia, mano, que é os videos aqui de GTA V Online, né, galerinha? E galerinha, hoje eu tô trazendo esse video, cara, porque aconteceu uma coisa muito especial, muito bacana aqui que a Rockstar resolveu trazer pra gente no Black Friday, mano, hoje é sexta-feira, dia, né, hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro que eu tô gravando esse video E a Rockstar, mano, trouxe essa novidade muito top aí, então se você curte vídeo de GTA, mano, GTA Online, se você joga, já vai deixando aquele like aí Galerinha, então eu tô aqui em frente a essa casa aqui, ó, que eu tô vendendo, tá ligado? Mentiroso! Caô, galera, né? Aqui é o meu banchinho aqui, ó, com a estampa que foi dada também aí, mano, a Rockstar tá muito boazinha, né, cara? Depois da cagada lá do Trilogy, ela tá muito boazinha, mas vamos lá, galera, deixa eu falar aqui pra vocês, então, das novidades que chegaram aí neste Black Friday Aqui do GTA, mano, tá? Então vamos começar, mano, falando aí que você vai tá ganhando, se você jogar a partir de hoje até o dia 2 Você vai tá ganhando aí, basta você entrar no jogo hoje, de preferência, você vai tá ganhando 500 mil, é, 500 mil doletas aqui do jogo, mano Basta você entrar no jogo pra você tá ganhando isso aí Quando que vai ser entregue, mano? No prazo de até 72 horas vai tá chegando isso aí pra você Vale lembrar também que a Rockstar trouxe de volta aí a Pantera no Caio Perico, beleza? Então você também já pode, é, tá já farmando aí, né, mano, aquele dolinho, aquele dólar lá do Caio Perico lá do seu Eurubio, né? Mas vamos lá, galera, então vamos falar aqui das duas descontos que está tendo agora Vamos entrar aqui no nosso, no nosso celularzinho aqui Vamos aqui na internetzinha aqui, vamos para os descontos Na Legendary Sport Motors, nós estamos com o desconto do X80 Proto, tá? Qual que é esse carro? Vamos procurar ele aqui, mano Ele tá com desconto de 50%, todo esse desconto da Black Friday aqui é de 50%, mano E a gente já vai zerar aqui esse desconto todo, vamos comprar tudo que tem aqui, mano Vamos lá, X80 Proto, é esse aqui o carro Já vou encomendar o meu, vou escolher aqui na cor vermelha mesmo E já vou encomendar o meu Proto pra ele chegar aqui na minha garagem executiva 3, galera Pronto, já vai lá, vamos lá, depois a gente vai dar uma olhada nessa garagem lá, esses carros, beleza? Vamos lá, economizei já ele, ele tá saindo aí pela bagatela, né? Eu esqueci até de falar de quanto que ele tava saindo O X80 Proto tá saindo por 1.350.000, cara Barato, né, mano? Ainda aqui na Legendary também tem o Karim Kalitor Esse aqui, mano, eu não vou comprar porque eu não curto carro de... Esses carrinhos mais simples eu não sou muito fã deles não, cara Tá, mas eu vou mostrar aqui pra vocês O Karim Kalitor GTF, tá? Deixa eu procurar ele aqui Karim, Karim, Karim Kalitor GTF Esse Karim, mano, ele tá saindo por R$ 897, mano Até que é um preço bacana, né? Vamos procurar ele aqui, deixa eu mostrar qual que é ele aqui Cadê, 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 eita, nossa Eu nunca lembro, mano, o jeito dele, calma aí Vamos procurar aqui que já a gente encontra ele aqui Aqui, ele vai estar provavelmente aqui em todos os carros Karim, 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 Karim Olha o Karim, cadê o Karim? Karim, Karim, mano Uixi, não achei ele não, velho Ele tá na Legendary? Eu acho que não é na Legendary não, pô Ele é... Tô procurando no lugar errado Não, você é burro, cara, que loucura Como você é burro É aqui na Sol de San Andres, pô, na Sol de San Andres Que tá aqui o Karim, mano Cadê aqui, ó, Karim Kalitor GTF Tá saindo por R$ 897,00 O Karim eu já tenho, então não vou comprar ele Esse aqui é o Karim, beleza? Na Warstock nós temos o Avenger, mano O Avenger tá com promoção Como eu já tenho ele, não aparece aqui o preço pra mim Mas pra você aí, quando você entrar Você vai tá vendo ele aí Por R$ 1.725,00, mano Tá saindo aqui o Avenger, mano Além do Avenger também tem o avião O AVRO É, AV não, mano O RO86 Mais conhecido como Algnost, mano Aqui, ó, também tem mais promoção aqui, ó Cadê o avião? Também tem o toreador, né? O toreador também tá em promoção Eu já tenho o toreador, então não vou pegar Vamos ver aqui o avião O Scrinjet, o Scrinjet eu não tenho Tá, ele tá na promoção por R$ 1.725,00 R$ 1.740,00, eu já vou comprar ele O Scrinjet eu vou colocar lá no conto Não usar o Zancudo Beleza, já comprei também, mano Eu tava aproveitando, mano Eu tava esperando chegar essa promoção Pra poder comprar essas coisas tudo Com preço bacana Espero que vocês também possam aproveitar O Scrinjet, R$ 1.740,00 Vamos ver aqui, ó A Opressor MK2 por R$ 1.462,00, tá? Eu já tenho também, não vou pegar ela Deixa eu ver qual mais que tem aqui Temos aqui também o Deluxo, tá? O Deluxo eu não tenho Vou pegar ele agora Ele tava saindo Ele custava R$ 4.721,00, tá? Mas se você já fez o golpe do Júnior final Você pagava R$ 3.550,00 E agora com a promoção Ele tá por R$ 2.360,00 Caso você não tenha feito Se você já fez Ele vai estar por R$ 1.775,00 Eu já, eu não fiz, né? Então eu tô com R$ 1.775,00 Tô por R$ 2.000,00 Então eu vou ter que comprar ele por R$ 2.000,00 mesmo Vamos pôr ele lá no Zancudo também Beleza, mano Eita, minha grana tá indo embora, galera Mas depois a gente vai formar na Panterinha E aí se você quer saber como é que a gente forma na Panterinha Mano, assiste as lives na Twitch aí Todo dia Pela parte da tarde e da noite Que eu tô fazendo live lá Beleza? Olha só aqui O R$ 80,00 Ao que nós Tá aqui, ó Ele custava R$ 4.350,00 Se você já tivesse feito aí Parte do golpe do Caio Périto Que você pegava ele por R$ 3.262.000,00 E agora na promoção Você tá saindo aqui, ó Se você fizer o golpe final Aliás, né? O Caio Périto Conclua o final do golpe Caio Périto Líder Usando este veículo Como tático Tá? Aí você desbloqueia o preço de fábrica Se não Você vai pagar R$ 2.175.000,00 E eu vou pagar os R$ 2.000.000,00 Nele, mano Nossa senhora Meu dinheiro tá indo embora Vamos que vamos Deixa eu ver o que mais Que nós temos aqui Além desses dois Desses carros que a gente falou Também tem o Stromberg, mano Cadê o Stromberg? Vamos procurar aqui, ó Stromberg Tá? O Stromberg Ele custava R$ 3.185.000,00 Certo? Mas ele saía por R$ 1.592.000,00 Se você já fez o golpe Você vai tá pagando R$ 1.197.000,00 Certo? O golpe do juízo final Eu vou ter que pagar R$ 1.5.000,00 Porque eu não fiz ainda Vai pro Zancudo também Ele é um veículo armado, né? Acho que ele é armado, né? Armado? Ah não Esse aqui é o que nada na água, né? Então beleza Vamos nessa Mano Eu não entendo muito de GTA não Jogo há pouco tempo E também A Opresso MK1 A MK1 Meu filho tem Gosto de jogar com ela Eu não sou muito fã dela Mas vou comprar só pra ter Aproveitar que ela tá na promoção também, né? Vamos pegar também Ela custava R$ 3.5.000,00 Ela vai sair por R$ 1.752.000,00 Caso você não tenha feito parte do golpe também do juízo final Beleza? Que coisa que eu não fiz, né? É um Lago Zancudo Ei, mano Agora eu vou ter que tirar alguma coisa aqui do Lago Zancudo, mano Eu vou tirar, mano O que, velho? Que eu posso tirar daqui Não vou pôr Eu não vou pôr no lado Não, peraí Ah Vou pôr na boate Na oficina da Arena Pronto A oficina da Arena Já era E aí, mano Pra finalizar Também na Elitas Elitas Travel Que é o que vem de avião Aqui, né? Na Elitas Você vem aqui, ó Elitas Também tem promoção aqui do Luxor Luxor Deluxe Que é aquele avião que só é pintado Ele custava R$ 10.000,00 Ele tá saindo por R$ 5.000,00 Esse aqui eu não vou comprar, mano Não tem jeito Esse avião eu não curto muito Então eu não vou comprar ele R$ 5.000,00 E também tem o Luxor Normal O Luxor Normal Tá saindo Ele custava Cadê aquele aqui? É o Luxor Normal R$ 1.625.000 Agora ele tá saindo por R$ 812.000,00 Então é isso, galera Essas são as promoções que estão aqui Desculpa aí a enrolada aí, mano Mas vai deixando seu like aí Que a gente tá aprendendo Fazendo uns vídeos aqui bacana aqui pra vocês, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa eu pegar meu carrinho aqui, mano Que eu vou dar o vasa, moleque Vou embora Vou pegar lá esses carros novos que eu peguei aí E vou dar uma volta com eles também, né? Então é isso, mano Vou pela contra mão mesmo Simbora Deixa o like, zão aí Se inscreve Curte e compartilha o vídeo aí Pra tá dando essa moral aqui pro nosso canal Belezinha? Opa, sinal fechado Abril Então vamos nessa Valeu! We got music We got music We got music We got music